Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, estou trazendo aqui para vocês outro tênis. Quem já acompanha aqui o canal sabe que todos os tênis que eu compro para mim, eu faço vídeo aqui, vocês gostam muito dos vídeos que eu faço aqui dos tênis. E eu passei na loja da Adidas esses dias e vi um tênis muito legal, porque você sabe, eu comprei mais tênis relativos à corrida ultimamente. Então eu passei lá na loja da Adidas e vi um tênis bem bacana, ele é de um estilo diferente mesmo, mais para sair, e é esse daqui, Swift Run. Eu achei do meu tamanho, meu tamanho é 43, só que na loja da Adidas lá só tinha 42, eu acabei perdendo uma oportunidade, porque era uma loja de outlet e estava 220, se eu não me engano, esse tênis, e eu achei ali na internet agora por R$265,00. Eu estou mostrando aqui para vocês como é que ele veio, então eu pedi pela internet no próprio site da Adidas, e eu vou mostrar aqui para vocês como ele veio. Olha só como é que ele é, muito bonito, então ele é de um estilo bem diferente, é um estilo mais casual, aqui a parte de baixo dele, ele tem um material que lembra muito um tecido, ele parece ser até uma meia, a descrição dele no site estava falando justamente isso, você encaixa ele aqui, é como se fosse uma meia, então ele é mais para ser casual mesmo, não vai ser para você correr exatamente não. Então está aqui, olha, é um produto feito na Indonésia, o nome dele é Swift Run, importado aqui para diversos países, e ele tem o que? É uma performance relativa à palmilha dele aqui, palmilha deixa eu ver se é removível, não, não parece ser não, tá? A palmilha dele não parece ser removível, mas está aqui pessoal, um tênis muito leve, ele é realmente bem leve, tá? Muito bonito, eu só tiraria essas listas aqui da frente, né? Eu não gostei delas não, se fosse só o tecido aqui em cinza, eu acho que ia ser mais bonito, só que mesmo assim o tênis fica bem bacana. Vamos ver o outro aqui, esse daqui é o pé esquerdo, tá? O cadarço dele é legal, bacana, olha aqui, esse detalhe aqui da Adidas na frente é meio que emborrachado, o resto tudo é tecido, viu galera, o resto tudo é tecido. Então, pessoal, eu vou colocar aqui na descrição o link que eu comprei no site da Adidas, talvez ainda vocês encontram numa condição boa, esse daqui se eu não me engano era o último calçado que tinha nesse tamanho, é difícil às vezes conseguir para o meu tamanho, mas de repente quem tem um pé menor aí vai conseguir encontrar mais facilmente. Tá certo pessoal, quem gostou dá um like aí no vídeo que ajuda muito aqui o canal, e falou e até a próxima!